Os furtos de fios e dos relógios medidores de energia vêm causando prejuízos a comerciantes e moradores em todo o estado. Em Goiânia, os casos desse tipo de crime vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos. No setor Três Marias, esse empresário teve o relógio da fábrica de esquadrilhas de alumínio levado durante a madrugada. E essa não foi a primeira vez. O que roubaram o medidor foi a segunda, mas já fomos vítimas três vezes porque entraram aqui, quebraram um lado aqui do paredão e entraram e furtaram acho que uns 550 reais em dinheiro. Essa escola aqui no Parque Amazônia também já foi alvo dos criminosos. Isso aconteceu um dia antes das eleições. Quem chegou aqui para votar logo cedo foi surpreendido porque as urnas não puderam ser ligadas. O prédio estava sem energia. Os criminosos invadiram a escola e furtaram toda a fiação. Segundo a diretora de operações comerciais da Enel Goiás, o maior problema desse tipo de furto nem é o prejuízo financeiro causado pelos ladrões. A pessoa que vai mexer nisso, se ela não for capacitada e não estiver portando os equipamentos de proteção adequados para mexer com energia elétrica, ela pode levar um choque e esse trazer sequelas para a saúde da pessoa. No estado, existem em funcionamento mais de 3 milhões e 200 mil relógios medidores de energia elétrica. A responsabilidade desses medidores é do proprietário do imóvel. Por isso, no caso de furto, é preciso que se faça um boletim de ocorrência. Para que ele possa apresentar junto à Enel e a gente possa instalar um novo equipamento, uma vez que esse equipamento é um ativo. Quanto aos furtos dos cabos, se os cabos são da instalação elétrica interna do cliente, ele é de responsabilidade do cliente. Então, a Enel não pode tão pouco instalar ou interferir na instalação. O cliente deve reinstalar os cabos, informar a Enel de que ele teve o medidor furtado e apresentar a ocorrência policial e nós vamos fazer a instalação de um novo medidor com os padrões de segurança requeridos.